Hoje, dia 23 de junho, estamos aqui na cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul. Mussum tem em torno de 4,6 mil habitantes, sendo que a maioria está deixando cidade pelas condições que ela vem sempre agora se encontrando, né? Uma das cidades mais atingidas pela enchente, que foram 4 em 8 meses, sendo que a pior foi agora no mês de maio. Que foi a enchente histórica. Muitas pessoas perderam tudo aqui e estão até hoje desabrigadas. Empresas foram destruídas, casas caros. É um sentimento de muita tristeza ver tudo isso estar passando por aqui, porque se sabe o quanto as pessoas lutam para conseguir ter suas próprias coisas. Então, é muito triste ver isso. É uma destruição total aqui. Casas boas, empresas, tudo levado embora. Então, a maioria está cogitando na ideia de tentar reconstruir sua vida em outro lugar. Aqui é o canal Vamos ou Partiu. Se inscreva, curta e compartilha para chegarem mais pessoas esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.